Bragantino libera Arthur para acertar salários e tempo de contrato com o Palmeiras e agora negociação só depende do verdão para ser sacramentada. Vem comigo! Pois é pessoal, Palmeiras correndo contra o tempo para contratar jogadores ainda neste primeiro semestre já que a janela de transferência se encerra no dia 4 de abril e o técnico Abel Ferreira já falou inúmeras vezes em entrevista coletiva de que precisa de reforços, jogadores digamos mais prontos, menos apostas e mais certezas falou a respeito de muitas baixas que o Palmeiras teve na virada da última para esta temporada as saídas importantes do Danilo, do Gustavo Scarpa, de jogadores que estavam na reserva como Wesley, Kusevich, Jorge enfim, uma série de atletas e que claro fizeram com que o elenco que já era reduzido em 2022 ficasse ainda mais enxuto para 2023. portanto vai ser muito necessário contratar de pelo menos 3, 4, até 5 jogadores digamos de um nível alto para esse Palmeiras de excelência para reequilibrar esse elenco, o próprio time titular que é muito forte, muito competitivo para estar à frente das três principais competições que o Palmeiras vai disputar a partir de agora Campeonato Brasileiro, Libertadores e também claro a Copa do Brasil e aí sim, estando na frente e claro com esse elenco mais forte, mais recheado com a possibilidade de brigar sim pelos três títulos só que evidentemente com o padrão que está agora vai ser muito complicado o Palmeiras vai ter de apostar em alguma competição a Libertadores claro vai ser a grande prioridade ou então a Copa do Brasil, essas chamadas competições de Copas porque os jogos são mais intensos, as competições têm menor duração e isso claro não exige tanto do elenco dá para levar com o chamado time titular o problema é que em meio a essas competições tem um campeonato de 38 rodadas muito desgastante, muito valoroso que é o Campeonato Brasileiro então justamente por isso que não tem como o Palmeiras só atacar as Copas como prioridade porque ele precisa fazer um Campeonato Brasileiro seguro ao ponto de estar pelo menos entre os seis primeiros colocados que vão se classificar para a próxima Copa Libertadores da América só que tem notícias digamos mais animadoras para o Palmeiras em relação a isso nas últimas horas já falei a respeito do acerto do Palmeiras com o volante Richard Rios dependendo agora claro de últimas trocas de contrato de porcentagem que o Palmeiras deve pegar em relação ao Guarani que quer também ficar um pouquinho com a fatia do jogador Flamengo também tem 25% deste atleta mas a negociação andou muito bem nas últimas horas e até o começo da próxima semana o Richard Rios volante do Guarani deve ser anunciado como reforço do Palmeiras mas não para a posição do Danilo não aquele primeiro volante que o Abel queria é um atleta que trabalha em outras faixas do meio campo também pode jogar de primeiro volante mas se sente mais confortável jogando entre a segunda e a terceira base intermediária ou seja um segundo para terceiro homem de meio campo aquele cara que também desarma mas com muito mais liberdade para armar e para chegar à frente para finalizar e a outra negociação que está cada vez mais efervescente vamos colocar assim a do meio campista o meio atacante Arthur do Red Bull Bragantino uma negociação esta mais pesada mais difícil os valores são mais altos um jogador que é destaque na equipe do interior de São Paulo que já passou pelo Palmeiras sem brilho mas que agora pode voltar muito mais maduro e por isso que neste vídeo vou contar para vocês em que pé está essa história e o quão próximo está o Arthur de ser reforço da equipe do Palmeiras mas lembrando sempre de antes você deixar o seu like aqui no canal do Facincani se inscreva se ainda não se inscreveu no meu canal claro que é sempre muito importante que você comente aqui no vídeo para que cada vez mais esse conteúdo se propague evidentemente também repito ative sininho de notificações porque todo o conteúdo que eu postar automaticamente você é avisado para vir aqui interagir comigo canal do Facincani que tem apoio aqui da Joma marca espanhola que dispensa apresentação no mercado em termos de material esportivo camisas de futebol com promoção no site da Joma tipo essa aqui do CSKA da Rússia e se você passar lá e usar o meu cupom FACE20 você tem 20% de desconto na aquisição não só desta camisa mas de qualquer outro produto dos caras as outras camisas de futebol camisas para você treinar calções, meiões, bolas as chuteiras da Joma como essa aqui que é lançamento a dribbling espetacular para você bater o seu futebolzinho e se consagrar com os seus amigos todos esses materiais no site dos caras usando o cupom FACE20 você tem 20% de desconto passe lá não se arrependa assim também como você se tiver um cão e um gato e quiser aquela alimentação de qualidade para o seu bichano sempre com acompanhamento 24 horas de nutricionistas e também veterinários conheça o trabalho do Chef Bob alimentação de qualidade perfeita para você cuidar do seu bichinho usando o cupom FELIPE10 10% de desconto na compra de qualquer kit para fazer com que a saúde deles seja cada vez mais valorizada com uma alimentação de qualidade e também por que não passar lá no site da KTO até porque os campeonatos vão voltar agora nas retas finais nas decisões os estaduais pegando fogo Palmeiras e Água Santa na decisão você tem bom palpite passe no site da KTO e se consagre com o cupom FACINCA porque na sua primeira visita lá e na sua primeira aposta até R$100 você ganha 20% de bônus naquilo que você apostar colocou R$100 já volta R$20 você automaticamente tem muito mais chances de quem sabe comemorar assim todo mundo espera o título do Palmeiras paulista e claro com o bolso cheio tá bom? mas antes da decisão antes de quem sabe o Palmeiras ser campeão paulista ele também está pensando no que vem depois do Paulistão né? ou seja essas competições que eu expliquei brasileiro, libertadores, copa do Brasil e um dos nomes mais bem cotados o do meio atacante Arthur do RB Bragantino como que está essa história? vamos lá na semana passada o Palmeiras enviou a primeira oferta ao Bragantino cerca de R$7,5 milhões de euros e mais abater desses valores a dívida do gloriosíssimo Matheus Fernandes né? na composição daria R$7,5 milhões mas tiraria do negócio aquela história que o Bragantino tinha a pagar pelo Matheus Fernandes e tá tudo certo e aí o negociação seria sacramentado assim o Bragantino não entendeu dessa forma o Bragantino espera que o Palmeiras faça as duas negociações separadas não quer envolver outros atletas nesse tipo de história esse boato que surgiu de que o Palmeiras ofertou Navarro mais R$8 milhões não caiam nessa tudo é mentira tudo fake news tá bom? negociação é completamente separado o Bragantino ele colocou na mesa do Palmeiras o seguinte pagou 10 milhões de euros o jogador é seu ponto não tem conversa menos que isso o Bragantino não aceita mas o Palmeiras da mesma forma enxerga que o Arthur desde o ano passado pra cá teve uma queda de valor de mercado por causa da performance do Bragantino que nessa temporada já está eliminado na Copa do Brasil foi eliminado de forma vergonhosa e vexatória na semifinal do Campeonato Paulista para o Água Santa e o jogador também não fez uma boa temporada até aqui os números do Arthur em 2023 são ruins comparados com os números anteriores nessa temporada 3 gols mais uma assistência em 16 jogos e nas temporadas anteriores os números foram ótimos por exemplo ano passado 49 jogos 10 gols e 9 assistências ok na temporada anterior a essa 58 jogos 21 gols 14 assistências fantástico na primeira temporada dele no Red Bull 47 jogos 4 gols mais 8 assistências estava em adaptação e o melhor de tudo quando ele estava no Bahia em 2019 55 jogos 10 gols mais 9 assistências ou seja em todos os clubes em que ele jogou exceção ao Palmeiras em que passou de forma muito rápida foram 7 jogos apenas no profissional nenhum gol marcado o Arthur se deu bem até no Londrina em 2017 ele teve números respeitáveis 39 jogos com 8 gols marcados e 11 assistências é um jogador que sabe jogar bola o que está acontecendo o Arthur está desmotivado porque vê que o Bragantino não tem ambições de brigar pelas principais competições é um projeto que ele é muito bem organizado mas que falta ele ainda subir de prateleira para se tornar mais ambicioso mais sólido e isso faz com que o Arthur busque opções ou tenha pensado recentemente em estar num clube em que ele possa brigar por títulos esse clube é o Palmeiras e aí que vem informação nova o Bragantino sabendo que o Palmeiras está disposto a subir essa oferta para ter o Arthur na próxima semana já o liberou para acertar salários com o Verdão portanto salários e tempo de contrato Arthur e Palmeiras isso a história resolvida porque o Arthur sabe que vai ter um tempo de contrato de pelo menos quatro anos com o Palmeiras mais um ano automático de renovação que foi ofertado e um salário bem maior daquilo que ele ganha em Bragança Paulista ponto a questão toda que agora falta é o seguinte depende do Palmeiras fazer a proposta que o Bragantino quer ou o Palmeiras então subir essa oferta para um valor que esteja no meio termo que convence a equipe do Bragantino a vender o jogador portanto a história repito só depende do Palmeiras o Arthur é um meio atacante muito bom na minha visão acho que é um atleta competente não tem as características do Scarpa mas pode fazer com que o Palmeiras suba de nível em relação a esse ano 2023 desafogue um pouquinho o Rafael Veiga é um atacante de criação ou seja tanto sabe finalizar como pode trabalhar na beirada do campo cortando por dentro para ajudar na armação das jogadas e deve ser uma grande valia ao elenco do Palmeiras o que falta nesse exato momento para o Palmeiras ter esse jogador e mais ainda o Richard Rios o próprio Palmeiras chegar nos clubes respectivamente o Bragantino e o Guarani fazer a proposta correta fechar o acordo no começo da semana e finalmente dar o que o Abel Ferreira precisa reforços para aí sim começar a temporada de verdade de verdade